O que é a resposta do Rebbe? O que explica o que foi dito no Teili, nos Salmos, os estatutos de Deus são corretos e alegram o coração. Ou seja, estudando o Torá, estudando os estatutos de Deus, se alegra o coração. E o Rebbe fala não só estudando, se você se dedicar a propagar o judaísmo, divulgar a Torá, você também vai estar ocupado com algo alegre que alegra o coração. Isso vai trazer mais alegria na sua vida.